Entre a celebração e contenção é assim, o clima de Natal este ano e as opiniões nesta matéria não são consensuais. Se por um lado há que manter o distanciamento e cumprir as medidas sanitárias, a saúde do convívio familiar acaba por falar mais alto, numa altura em que os casos de Covid aumentam no país e além fronteiras. A TCV foi à rua da cidade dos Sobrados ouvir as opiniões sobre os cuidados preventivos nesta época de Natal. Estamos no Natal, tempo em que os corações se enchem de alegria e as pessoas deixam-se invadir por sentimentos de amor, carinho. Por isso, nessa quadra festiva, uma questão fundamental é a prevenção contra a Covid-19. Numa ronda à cidade dos Sobrados, a TCV ouviu pessoas sobre as medidas de prevenção para trevar a doença, sobretudo nesta época. Natal em família é um Natal de familiares, dentro de casa, cujo aqui ainda mando mensagem para tudo a alguém, é para não manter afastamento, porque a doença aqui está. Para nós tudo é um afastamento, porque a doença aqui está é que a sábio. Nós, Natal, toda a gente quer fazer essa festa, passar sábio. Então, toda a gente tem que ter cuidado com a epidemia, a pomorinda está no mundo fora e é forte, é virar mais cheio. Para o que quer ser de nós, de nós, está quase eliminado, para fazer de toda maneira para contribuir com nós mais, com o distanciamento. A gente deseja tudo, alguém feliz Natal, para ter mais cuidado com essa pandemia, para a maioria de pessoas que só usa máscara, para fazer distanciamento. Bom, te deseja tudo, alguém, na Cabo Verde, na diáspora, na nossa comunidade, um feliz Natal e boas festas, mas com muita precaução, porque estamos em uma situação pandémica que também tem agrupamentos. Eu li na Cabo Verde, dia 9 de Jerubaba, 38, ou 5 de Senado, 200 e tal, porque essa festa, coisa, pode piorar. Portanto, deseja tudo, alguém, um feliz Natal e boas festas, muita harmonia, amizade e amor entre os povos, mas com muito cuidado, porque todo cuidado é pouco. A população mostra-se consciente dessa necessidade, tendo em conta os últimos casos registrados no país e além fronteiras. nesta quadra natalícia, evitar a aglomeração de pessoas é uma das recomendações das autoridades para evitar a propagação da Covid-19.